Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite deste sábado, para a gente continuar falando sobre a derrota do Santos de ontem para o América por 2x1 em Belo Horizonte, mas focando também na questão do gol, né? Gol do América, marcado pelo Renato Marques no primeiro tempo. Gol esse que levantou muita polêmica, gerou muita discussão. E vamos falar um pouquinho sobre ele também, sobre a lesão do goleiro do Santos, João Paulo, e que vai perder o restante da temporada, tá? Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, combinado? Vocês se inscrevam? Vocês se inscrevem? Posso contar com vocês? Legal, cheguei em 70 mil, queria agradecer o fundo do coração. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Mas não parem, por favor, continuem se inscrevendo, para a gente aumentar cada vez mais a base de assinantes desse canal, para torná-lo, cada dia que passa, mais forte ainda, tá? Então, se inscrevam, dê o joinha, que é o like, para propagar no YouTube, e ative o sininho, para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, beleza? Pessoal, é o seguinte, então, a discussão a respeito do gol, ela continuou neste sábado, e muita gente, a maioria das pessoas, eu diria que a esmagatura maioria das pessoas, condenou o gol americano. Uma pequena, uma pequeníssima parte das pessoas não condenou, mas eu não digo gol, não condenou a atitude do jogador. De fato, esse lance, ele tem, ele se desmembra em duas partes, o gol e o que fazer depois. O gol, no momento, o Renato Marques, ele nota que fez coisa errada, porque ele faz o gol e não vibra. Porque se para ele fosse tudo normal, ele meteria aquele gol e sairia vibrando. Como, por exemplo, o Marcelinho Carioca fez contra o Cruzeiro, no campeonato de 2001, num jogo na Vila Belmiro, quando o goleiro André do Cruzeiro estava caído. Depois de um lance, jogada aérea, etc e tal, a bola sobrou para o Marcelinho fora da área, ele bateu e fez o gol. E saiu vibrando. E naquela época, ninguém reclamou que o Marcelinho não deveria ter feito o gol. O mundo era outro. Mas eu vou chegar nessa parte daqui a pouquinho. Bom, voltando ainda à questão do Renato Marques. Então, ele mesmo percebe na hora, a ficha cai imediatamente, no momento que ele faz o gol. Aliás, antes mesmo dele fazer o gol, ele hesita. Ele hesita. Talvez na cabeça dele tenha passado a gente, eu preciso fazer esse gol. Se eu não fizer, os caras vão me matar. Os caras, quem? Torcida, dirigente, mídia americana ou mineira e os companheiros de time. Então, o que ele fez? Ele fez o gol. Tá? Então, talvez, a maioria das pessoas tivesse feito o que ele fez. Talvez. Eu disse ontem aqui, repito, eu não faria. Eu não faria. Mas é fácil para mim julgar à distância o que aconteceu. Mas vamos levar para o lado do menino. Renato Marques fez o gol. Depois de tudo constatado, depois de tudo constatado, e o próprio capitão americano, Juninho, ter dito, no intervalo do jogo, que o América errou. Errou. Então, o que o América deveria ter feito? Retribuído o Santos o gol. Que foi o que aconteceu num jogo, na Copa, na segunda divisão do campeonato inglês, na temporada 2018-2019. Foi um gol marcado pelo Leeds, que era treinado na época, pelo Marcelo Bielsa, que hoje é o treinador da seleção do Uruguai. O jogador lá do Leeds, eles pararam a bola no ataque porque um atleta do Aston Villa se machucou. Aí a bola foi entregue para o jogador do Leeds, todo mundo parou, e esse cara continuou e foi para frente e fez o gol. Aí deu toda a confusão, como deu ontem. O que aconteceu? Os jogadores do Leeds, percebendo que foi feito uma bobagem, como foi feito ontem, mas de ontem, essa daquela época, em 2018-2019, foi muito pior, porque todo mundo já tinha parado, porque a bola estava lá no ataque. Aí o cara pegou a bola e levou até a defesa e fez o gol. Quem fez o time do Aston Villa? Por orientação, inclusive, do próprio técnico, Marcelo Bielsa. Eles pararam. Eles pararam e deixaram os jogadores do Leeds, pararam e deixaram os jogadores do Aston Villa fazer o gol e empatar a partida. Isso foi em 2018-2019. Então isso deveria ter sido feito ontem, penso eu, pelos jogadores do América, depois de tudo que aconteceu. Goleiro caído, sendo substituído, médico em campo, conversa daqui, aquele forfé danado, aí os caras, capitaneado pelo Juninho, que é o capitão do time do América, ele deveria ter ido lá conversar com o Caoa, ou de Almeida, técnico do América. Aliás, o próprio Cauã, ontem, depois do jogo, ele falou, erramos e pedimos desculpas. Espera um pouquinho. Se vocês erraram, vocês tiveram chance de reparar esse erro durante o jogo. Ou seja, logo na sequência, deixa o Santos empatar a partida. Erramos e pedimos desculpas. Meu companheiro, já foi, e como é que vai fazer? Próximo jogo na Vila do Mundo, só vamos deixar o Santos aí ganhando de 1x0? É isso? Vocês devem um gol ao Santos? Eu fico me perguntando se essa vai ser a postura do América no jogo do retorno na Vila do Mundo. Se o Cauã de Almeida for o técnico e esses jogadores estiverem lá até hoje. Porque se eles sentiram que erraram, um, eles poderiam ter reparado isso na hora do jogo, gente. Na hora do jogo eles poderiam ter reparado o Santos faz o gol. A gente errou. Mas a imprensa mineira, não vou dizer a imprensa mineira, saiu uma matéria hoje na imprensa mineira, vou dizer isso, aí estou voltando naquele caso de 2001. O Marcelinho Carioca, num jogo que o Santos ganhou do Cruzeiro por 4x2 na Vila Belmiro, ele fez um gol numa jogada muito semelhante, não muito semelhante, onde o goleiro do Cruzeiro, o André, se machucou. Vocês encontram isso aí na internet. Põe lá, Santos 4, Cruzeiro 2, Campeonato Brasileiro 2001. O jogo estava 1x1. Aí depois de um bate-rebate, o goleiro do Atlético tenta, caramba, do Cruzeiro, tenta fazer o corte, ele cai e ele rompe os ligamentos do joelho, mas o que ele cai, a bola, cai no pé de um jogador do Cruzeiro e ele tenta cortar para aliviar lá para frente, mas ela cai no pé do Marcelinho Carioca já fora da área, ele chuta e faz o gol. O goleiro do Cruzeiro estava caído, o André, estava machucado. Faz o gol e sai vibrando, ao contrário do Renato Marques, que viu que o goleiro do Santos estava lesionado, machucado. O Marcelinho não viu, não percebeu. Ele pega o rebote, chuta e faz o gol e sai vibrando. Aquele jeitinho dele lá com as mãos tudo assim que ele fazia. Lembra? Vocês acham esse lance na internet? Então, são lances semelhantes, mas mostram qual é a diferença entre eles? O mundo de ontem e o mundo de hoje. Os jogadores do Cruzeiro não reclamaram do goleiro machucado, não reclamaram da falta de fair play do Marcelinho Carioca, porque naquela época não se discutia isso. Isso passou a ser discutido muito tempo depois. infelizmente, o mundo evoluiu e os jogadores hoje em dia percebem que numa situação dessa, a AXI tem fair play. AXI tem fair play. Naquela época não era assim. Um, dois, o Marcelinho Carioca não percebeu o goleiro caído e machucado e tentou tirar proveito disso. Mas mesmo que tivesse, fosse nos dias de hoje, muito provavelmente o Santos deveria ter dado ao Cruzeiro o gol de igualdade do placar novamente. Em dois a dois, no caso, porque o jogo estava um a um, o Santos fez dois a um. Mas o mundo mudou. Antigamente, naquela época daquele gol, o racismo era muito mais acentuado no futebol do que hoje. Hoje em dia, ele está muito mais contido. As pessoas não aceitam mais. Estão sendo denunciadas por racismo. Jogador, dirigente, naquela época não era assim. O mundo muda. E às vezes, e na maioria das vezes, para melhor, graças a Deus. Cantos homofóbicos, na época que o Marcelinho Carioca fez esse gol aí, não eram condenados e nem relatados na súmula de arbitragem pelo árbitro da partida. Não eram. Hoje, canto homofóbico é relatado pelos árbitros na súmula, vão a julgamento e dão punição como aconteceu com o Corinthians recentemente. por conta do jogo contra o São Paulo. Depois, o Corinthians teve um jogo no brasileiro, acho que foi do ano passado. Jogou com portões fechados. Então, naquela época, era diferente de hoje. Então, não adianta nada você querer dizer assim, ah, o Santos também se aproveitou disso. Não, não, não. O Santos só se aproveitaria de uma situação dessa se fosse nos dias de hoje. Porque o mundo muda. O mundo muda. Graças a Deus, nesse caso, para melhor. Então, não adianta dizer que o Santos fez isso, o que o América fez, porque, um, o Marcelinho Carioca não viu o goleiro André Caído. Dois, o Renato Marques viu o João Paulo machucado. Três, o Marcelinho Carioca vibra com o gol porque ele viu que ele nem percebeu o lance. Quatro, o Renato Marques timidamente faz o gol e não comemora. Então, são situações completamente opostas. Outra coisa que eu faço questão de realçar. Naquela época, o mundo era outro. Cantos homofóbicos passavam despercebidos pela arbitragem, pelos jogadores em campo. Hoje não mais. Hoje não mais. O racismo era algo que existia como existe hoje também, mas que não era punido. Hoje é punido. O mundo mudou. Não dá para a gente comparar, gente. Não dá para comparar, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de discernimento na hora de julgar os lances e perceber que as coisas não são completamente distantes umas das outras. Aquele gol foi numa época. O gol de ontem foi ontem. Aquele gol do Marcelinho Carioca faz 22 anos que aconteceu. O mundo era contra. Pessoal, ainda para falar desse lance, o João Paulo teve uma ruptura de ligamento e vai ficar de fora oito meses. Ou seja, não joga mais essa temporada. O Brasão será o goleiro do Santos. Vocês sabem muito bem que eu gostaria muito que isso tivesse acontecido, mas de um outro jeito. Que a disputa dentro do campo levasse o técnico do Santos, o Fábio Carilli, a decidir a titularidade pelo Brasão. comemorar a lesão de jogador de futebol, o infortúnio de um ser humano não é decente. É ser mal parado. Então, torcedor do Santos que comemora a lesão do João Paulo por conta disso ele não vai mais jogar e vai entrar ao Brasão, é sacanagem. É mal paratismo. É mal paratismo. Não é legal, gente. Você que está comemorando, não faça isso. Põe a mão na cabeça, repense, não faça isso. Agora, o Santos vai precisar contratar outro goleiro. Porque se o Brasão se lesionar, e o Brasão é o cara que tem um problema, tem um histórico de lesão no joelho, se ele se lesionar vai jogar quem? O Diógenes? Não dá. Então agora, nessa janela do meio do ano, o Santos vai ter que correr atrás de um goleiro. O Santos vai ter que correr atrás de um goleiro. Quem seria esse goleiro? Vamos ver se ele consegue descobrir, ver aquilo que o Santos vai tentar fazer na metade do ano. Entendeu? E ainda em relação ao campeonato brasileiro, aquilo que eu falei ontem, o Santos, por exemplo, na rodada, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda não aconteceu Guarani e Paissandu, mas amanhã, o Sport vai jogar contra o CRB. Esse jogo, acho que está adiado. Acho que ele está adiado. Eu não sei. Enfim, o Santos pode ser superado pelo Sport e pelo América. E, perdão, pelo Goiás. E cair para a terceira colocação. Mas é difícil isso acontecer. Por quê? Porque o Sport teria que vencer o CRB por cinco gols de diferença. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho. Pode acontecer? Pode. Pode. Agora, a situação do Goiás é mais tranquila. Porque se o Goiás vencer simplesmente o Havaí em Santa Catarina na segunda-feira à noite, ele já passa o Santos em dois pontos. Isso é mais factível. Mas, de qualquer maneira, é apenas a sétima rodada do campeonato na Série B. Tem muito chão pela frente. Ontem houve um tropeço. Acho que muito do que aconteceu teve a ver com o lance do João Paulo, mas foi o que eu disse ontem, torna a dizer hoje. O jogador tem que estar preparado para tudo isso. Porque um jogo de futebol é feito de desafios. Esse era um desafio a mais que o Santos encontrou. Superar tudo aquilo que aconteceu. Se não soube superar, é algo a ser trabalhado. E isso cabe ao técnico Fábio Carilli. Vamos aguardar. Semana que vem pela frente. O Santos vai jogar só na outra segunda-feira. Contra o Botafogo em Londrina. Vai ter uma semana para trabalhar. Vamos ver se o Schmidt tem condições de jogar novamente. Porque os outros três, Pedrinho, Furke e Guilherme, eu acho que para esse jogo também não vai dar. Infelizmente. Mas vamos lá. Vamos step by step, como dizia o Michael Jordan. Passo a passo, o Santos tem agora condições de tentar se recuperar contra o Botafogo na próxima segunda-feira. Mas é importante a volta do Schmidt. Ele fez muita falta ontem. O Rincon jogou mal demais. Música 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 Música